Oi amigos, tudo bem? Meu nome é Anderson e hoje eu estarei apresentando os coolers originais e licenciados da sua bebida preferida. Vem comigo, vem! Olha que beleza de cooler. Este é da marca Budweiser. Este aqui do lado é da Skoll. Da Antártica. E esse daqui, lindo, 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 é o da Brahma. Olha o acabamento dele. Muito bonito mesmo. Eu vou estar mostrando aqui o espaço interno deste cooler. Tirando a tampa aqui, que é de encaixe. Como vocês podem ver, por dentro vem a alça. O espaço é muito bom, cabe as 12 latinhas e ainda sobra espaço para colocar o gelo. Vem a alça e vem o manual de instrução como você guardar e utilizar o cooler da Antártica. Para comprar é muito fácil. Acesse o link na descrição deste vídeo e faça a sua compra. Vem! 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 Vem!